Ei, mano, DJ! Posso começar? Ei, 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 ai, ai, aj Videos brasileira! É, 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 é Só o que me pracuneja, ela senta gostoso demais Vai, toma! Vai, toma, sogros Vai, toma! Vai, toma, sogros Nossa, mano, tô passando mal Deu carai, essa morena tá demais Ô delícia, essa loirinha tá demais Vai, vai, joga o popozão pra trás Vai, 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 joga o popozão pra trás Vai, vai, joga o popozão pra trás Vai, 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 joga o popozão Vai, toma, vai, toma, sobe É o maneirinho do Recife É nóis, Pikachu É nóis, Pikachu É o hit da cidade, tá ligado, né pai? Consegue avançar, avançar Se copiar, vira moda Vai, toma Vai, toma, sobe Vai, toma Vai, toma, sobe É sucesso É mano, DJ Vai, toma, vai, toma, sobe Vai, toma, sobe Vai, toma, sobe Vai, toma, vai, toma, sobe Vai, toma, sobe Meu carai, essa loirinha tá demais Ô delícia, essa loirinha tá demais Vai, vai, joga o popozão pra trás Vai, 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 joga o popozão pra trás Vai, joga o popozão pra trás Vai, vai, joga o popozão pra trás Vai, toma, vai, toma, sobe Vai, toma, vai, toma, sobe Vai TOMA! Vai TOMA! É o maneirinho do Recife É nóis Pikachu Que o hit da cidade tá ligado, meu pai Foi cego lá, foi cego lá E pago na alça E o banho nãorices Se copiar vira moda